Música Tem que ser, o membro da família tem que ser residente ilegal ou cidadão americano, ok? Agora, vamos falar que você casa com uma mulher, desculpa, você casa com uma mulher que está ilegal, ok? Ela tem um filho americano, quando você casa com ela, se a criança tem menos de 18 anos de idade, você é o padrasto dela, da criança, entende? Então, naquele caso, você pode qualificar, porque se não tem criança, você é o padrasto da criança, mas a criança nasceu aqui, é cidadão, mas se todo mundo está ilegal, fogue a barra, nada vai acontecer. Música